A Lei de Defesa da Concorrência, que reestruturou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, acabou de completar 10 anos. A lei foi criada para evitar que práticas desleais comprometam empresas e consumidores. A Lei 12.529, que está completando 10 anos, criou a atual estrutura jurídica do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, transformando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em autarquia federal. Essa lei fez algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, juntar competências que estavam espalhadas em outras instituições dentro de um guarda-chuva só, que é o CAD. Com a Lei 12.529, o CAD passou a ter três missões. Analisar atos que possam colocar em risco a livre concorrência, investigar e julgar ações que prejudicam a ordem econômica e instruir sobre as diversas práticas que afetam o consumidor. Todas elas permitiram intensificar o combate a condutas anticompetitivas, como a formação de cartéis, além de trazer mais rapidez à avaliação de operações de fusão e aquisição de empresas. Duas empresas que eram para competir, buscando a preferência do consumidor, param de competir e combinam as condições do mercado. Preço, oferta, dividindo região geográfica. Isso é cartel. E isso é muito ruim para o consumidor. Na última década, o CAD julgou 4.700 atos de concentração econômica entre grandes empresas, as chamadas operações de fusão e aquisição, com prazo médio de análise de 29 dias. Na lei anterior, foram avaliados 5.600 negócios, em um prazo médio de 76 dias. A autarquia também julgou 298 processos de conduta. Dentre as decisões do Conselho, está a condenação de empresas que participaram das licitações em obras de reformas do metrô de São Paulo. Neste caso, o CAD aplicou uma multa de mais de 500 milhões por cartel. O CAD é uma instituição que está olhando para o consumidor. A nossa missão é defender o consumidor. Defender o consumidor através de proporcionar um ambiente competitivo.